Olá, salve, salve, está começando o quarto e último debate dos Curtas Gaúchos do Festival de Cinema de Gramado 2022. De segunda a quinta-feira, a TVE trouxe os principais destaques da produção local na modalidade curta-metragem. Foram 17 obras distribuídas em quatro sessões exibidas todas as noites. Hoje, nós recebemos aqui no estúdio representantes dos cinco filmes exibidos na noite passada. A gente conversa ao vivo com personagens que nos ajudam a entender a forma de fazer cinema aqui no nosso estado. Estão aqui conosco no estúdio a Jéssica Menzel, diretora e roteirista de Fagulha e Gabriel Mota, diretor e co-roteirista de O Abraço. E de forma virtual, aqui no Monitor, conversamos com o Gerson Caraí Gomes, diretor de MBA em Endu, O Som do Espírito Guarani, Cici Bettina Venturin, diretora e atriz de Mora. E Marina Pessato, diretora e roteirista de Sintomáticos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Começamos nosso bate-papo de hoje falando sobre o curta em Biá e Endu, O Som do Espírito Guarani, que a gente já assiste um trechinho agora antes de conversar com o Gerson. O que é o arroz? O que é esse? O que é o arroz? O que é o arroz? O que é o arroz? O arroz que é e é? O arroz que é. O arroz todas as formas de que sejam. Música Música Bom, Gerson, o filme que leva, essa mensagem que levou para o Festival de Gramado, a mensagem da importância da música para o povo guarani, sai de lá com um prêmio para a trilha sonora. Queria que tu falasse do quanto essa mensagem parece que foi correspondida quando vem com esse prêmio, mas da importância do filme como um todo para vocês. Tudo bem, Gerson? Boa tarde, boa noite, colegas. Boa tarde e você. Faz tempo que a gente não batemos um papo, faz muito tempo. E agradecer pelo convite feito especialmente por vocês. É um prazer estar aqui ao lado de grandes diretores, grandes atrizes e personagens muito importantes para o cinema gaúcho, principalmente, porque eu também sou um gaúcho. E aí, onde a ideia que nós pensamos na questão da música, que eu sempre falo, que todo o guarani, todo indígena guarani do estado, do Rio Grande do Sul, são muito da espiritualidade, tem muito esse contato com a música e com a ancestralidade, com essa leveza da pureza, de pensar o que é o Nandreco, que é o modo de viver guarani. E foi muito pensado quando a gente foi fazer uma parte da produção. Nela, a gente trouxe a questão da música e também os diálogos, a fala, onde tem uma cena que o João Batista, da aldeia Guampoto, fala que a gente já não temos mais a mata, já não temos mais os rios. Então, isso a gente pensou em juntar as duas coisas, porque eu acho que a natureza pede isso. Então, como indígena, como guarani, a gente tem esse contato direto com toda essa questão da ancestralidade ao mesmo tempo comum, cosmológico. Então, foi uma ideia que a gente trouxe com os jovens, com o Ernesto, com o Ian, a Marciana, a Cretu, e com os demais. A gente pensou junto para a gente ver que era necessário fazer isso também, porque eu acho que a gente passa por essa situação, nesse cenário que a gente vive, essa questão do meio ambiente mesmo, que a gente se sente muito protetores da natureza. Então, a música e a ancestralidade e a questão da espiritualidade andam sempre lado a lado, sempre junto. Bom, e vocês têm trabalhado com o vídeo também como uma forma de preservação da tradição. Acho que isso é um elemento que a gente pode voltar a falar na nossa próxima rodada. Então, Gerson, daqui a pouquinho a gente fala justamente sobre isso, enquanto esse processo. E também, tu disse ao lado de pessoas importantes na produção do audiovisual, também é uma pessoa importante na produção do audiovisual, que já vem produzindo audiovisual há um bom tempo também aqui no Estado. Bom, a gente segue a nossa conversa agora, falando com a Cici e Bettina Venturin, e a gente já assiste um trechinho do filme Mora. Aqui, do alto deste apartamento, o ar pesado da cidade, não é como a leve maresia e seu hálito preenchendo de palavras e calor nossos abraços banhados de pôr do sol. Nossos corpos juntos eram como aquela ilha. Flutuavam como se nada a mais houvesse além do mar. São seis horas da manhã. Mais uma noite que eu passo sem dormir. Olho pela janela e os sons da cidade me fazem lembrar você. Olho para as paredes... Cici Venturin, mais um trabalho que está mesclando ali na fronteira, entre a performance, o teatro, o vídeo e coisas também que já estavam trabalhando, a pandemia também fez com que trabalhasse. O teatro também se utilizou muito do audiovisual. Queria que tu falasse um pouco como foi trabalhar essa produção dentro desses contextos todos, dos teus trabalhos, a multiplicidade dos teus trabalhos também. Oi, Damício, querido. Obrigada por esse espaço. Olá a todos que estão nos assistindo. Então, justamente Moura é um filme que foi feito por atrizes. Foi uma equipe super reduzida, foi uma experiência poética, audiovisual que a gente teve. Quando a gente morava em São Paulo, um filme, esse material estava há bastante tempo guardado, encontrando o momento certo, que não era o momento certo, mas eu acho que as pessoas certas. E foi justamente agora, durante a pandemia, quando a gente estava versando na Companhia Espaço em Branco, que é meu grupo de teatro, os espetáculos da Companhia para a versão de vídeo, por conta da pandemia, que eu conheci a Ana Girardello mais intimamente, porque eu já conheci ela há bastante tempo como atriz, mas conheci mais o trabalho dela como montadora. Trabalhamos juntas para fazer A Fome, que foi meu espetáculo. E aí eu convidei ela, então, para a gente finalmente colocar a mão nesse quebra-cabeça de imagens que eram esses registros, essas filmagens desse filme. E aí, juntas, a gente, durante a pandemia, concebeu esse roteiro também que foi criado juntamente com a Kalise Cabeda, comigo e com a Ana Girardello. A fotografia foi feita pelo Rodrigo Panatti, então, há dez anos atrás, quando a gente filmou essas imagens. E, sim, Domício, é um trabalho que mistura performance, se a presença das atrizes foi feita por nós, eram imagens que eu tinha, uma vontade de falar sobre certas coisas, o roteiro depois se transformou nessa nova versão agora. Então, acho que as coisas todas foram acontecendo de uma maneira sincrônica na hora certa e se transformando com a nossa maturidade também agora dele estar vindo para o mundo, acho que com muito mais maturidade artística e com uma nova roupagem do roteiro, da temática, do que a gente acrescentou, até pela vivência da própria pandemia, porque o filme retrata uma pessoa que está aprisionada num apartamento com a ânsia de encontrar uma outra pessoa, um outro amor, é um amor, uma outra mulher que se encontra, então, liberta no ambiente de natureza, que também é um pouco o que nós vivemos durante esses anos, quem ficou na cidade, e quem não pôde encontrar muitas pessoas que estavam distantes e também a nossa vontade de ir para a natureza, de questionar o que a gente está fazendo na cidade, a razão de tanta coisa que a pandemia nos fez questionar. Então, foi um momento, foi interessante reencontrar esse material agora nesse momento e dar a vida para ele, que eu acho que agora ele tem novas camadas de sentidos, a partir de tudo que a gente viveu enquanto sociedade também. O público também sempre acaba dando outras camadas para o próprio trabalho e daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre o Mora. Agora a gente segue falando com a Jéssica, com a Jéssica, não, com a Marina, Pessato, e a gente já vê um trechinho do sintomático agora na tela. Desde os dois anos de idade até os 17, eu estudei na mesma escola. Agora faz um ano que a minha rotina mudou completamente e todas as formas que eu conhecia se redesenharam como linhas que buscam dizer algo. A ideia do que o colégio significava para mim hoje parece muito distante, mas vez ou outra alguma lembrança vem à tona, me mostrando que muita coisa eu vou seguir carregando. Escola religiosa, cidade do interior, povo conservador. Não foram poucas as vezes que as consequências da gestão de mentes fechadas reprimiram os alunos. Sempre gostei muito de abraçar. Abraçava lá todo mundo que eu amava, seja amigo ou seja prof. Duas colegas minhas começaram a namorar. Deus me livre de se pegar sem elas abraçadas. O engraçado era que os casais e os héteros eram fofos aos olhos das mesmas mentes que condenavam as minhas colegas. E se fosse eu? Só não foi por questão de circunstância, mas poderia ter sido. Ou não foi porque justamente não seria bem-vindo. Marina, justamente falando sobre essas relações de novos olhares, olhares sobre o material que a gente já tem, olhares sobre as impossibilidades que a pandemia nos impôs, esse filme também tem um pouco dessas relações, né Marina? Sim, boa tarde barra boa noite. Não sei se já escureceu ou não. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e a todo mundo que está assistindo também. sim, tem muitas dessas relações sim, porque começa que o filme só foi feito porque a gente estava em pandemia, ainda estamos, mas o fato de eu estar estudando cinema em AD naquele momento me fez permanecer na cidade e não em Porto Alegre onde o curso seria feito presencialmente. acho que até um ponto que talvez interligue os curtas do Gerson e da Cici e o meu nessa questão da territorialidade, né? então, estar lá nesse momento, naquele momento, né? Me fez ter outro tipo de relação assim com as memórias e com como eu enxergava e como sentia elas e, claro, eram materiais assim, os vídeos, né? Eu gravei naquele momento, mas as imagens de arquivo obviamente eram de outro momento passado, né? Mas, de certa forma, por eu estar vivendo um presente vinculado ao passado naquele momento, elas faziam muito presente, né? Então, elas acabaram, elas, as imagens e os sentimentos e os pensamentos acabaram transbordando, né? Em formato desse filme ou vídeo, ou seja, ensaio, como quiserem chamar, Transbordou para esse material aí que virou sintomático, né? Então, organizar essas memórias também, né? Tipo, as próprias imagens fazem com que também tu escreve esse texto reorganizando e transformando essas memórias em outras coisas também, né? Sim, sim. É, foi uma busca de ressignificar também algumas questões, assim, né? Uma busca de tentar entender por que coisas aconteceram como aconteceram, né? Eu acho que também isso parte um pouco do fato de eu fazer terapia da linha da psicanálise, assim, há cinco anos, né? Então, acho que tá um pouco em mim essa necessidade de entender a raiz das coisas, o porquê que as coisas acontecem, né? Então, pensar que é engraçado, né? Porque, ao mesmo tempo que o filme parece tão pessoal e endereçado, talvez de forma muito direta e pessoal para algumas coisas e pessoas, assim, eu sinto que o que eu tava justamente tentando fazer era despessoalizar o que aconteceu, né? Colocar aquilo numa perspectiva histórica, né? De, ah, as coisas, as pessoas são frutos do meio em que elas estão, né? Óbvio, cada um tem as suas escolhas, os seus caminhos, mas tem coisas que os contextos acabam formando na gente que é da nossa essência, assim, uma coisa muito inerente e difícil de mudar, né? Então, foi nessa busca de entender esses comportamentos e esses aspectos que nasceu esse texto e essas relações e essas margens. Esse é o grande gancho da arte sempre, né? Ou, pelo menos, eu acho que deveria ser. Bom, agora sim eu falo com a Jessica Menzel, mas antes a gente vê um trechinho de Fagulha aí no ar. de Fagulha aí no ar. do Fagulha, Fagulha aí no ar. O que você assistiu é o trechinho de Fagulha, melhor desenho de som, na mostra Prêmio Assembleia Legislativa. O cinema é sempre muito coletivo, o cinema de animação também. Às vezes o cinema acaba sendo menos coletivo, porque às vezes o próprio fazer acaba sendo uma coisa muito individual. Mas no filme de vocês, como foi nessa animação? Cada um fez o que você fizeste exatamente, porque tem muitas coisas para ser feitas em uma animação. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos os colegas e também as pessoas que estão nos assistindo. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje compartilhando um pouco sobre o filme. Da minha parte, o que eu mais me debrucei mesmo foi o roteiro. A direção também participei bastante, mas o roteiro teve uma entrega maior na execução das ideias e tal. Bom, cinema é isso, coletivo. Acaba que quando tem uma equipe reduzida, a gente faz um pouco de tudo. Então, o outro diretor, o JP, fez produção também, direção, roteiro. E sobre o prêmio de melhor desenho de som, é interessante porque um elemento do filme, além da cor que faz essa transição do personagem para uma chama literal, para a metafórica, além das cores, é o som. Existe um somzinho específico que é quando tem essa transição. Então, achei bem interessante nesse sentido. E quem fez o mapeamento, na verdade, desses sons todos do filme foi o JP. Então, ele fez um mapeamento do que deveria ir em cada cena. E aí, depois, o Andrés, o vencedor do prêmio, acabou executando de maneira ótima também. E aí tivemos esse resultado. Mais uma vez, como eu estava falando, o quanto cada um desses elementos tem que ser observado e, principalmente, numa animação, não dá para centralizar muito e tem que deixar realmente a coisa fluir com uma equipe e deixar rolar. Sim, total. E algo legal da direção é isso, porque a gente tem que estar a par de todos os processos, na verdade. Não dá para negligenciar nenhum. Tem que estar a parte do desenho de som, tem que estar a parte do roteiro. Mas o processo de roteiro foi muito interessante. O processo de encadeamento de ideias, na verdade. E do tempo desse encadeamento, porque a gente demora para surgir próximas cenas ou até o quebra-cabeça de como é que a gente vai agrupar cenas ou qual é o próximo passo. Às vezes, simplesmente não vem a ideia, tem que esperar. Fica ali um limbo temporal. E até no debate lá em Gramado eu comentei que acho que o momento mais peculiar da questão de roteiro mesmo foi a transição da chama literal para a metafórica. Como é que a gente faz isso visualmente sem parecer piegas, assim, bobo, porque o personagem não tem fala, não tem uma narração, então é só imagético. Então foi um momento de quebra-cabeça mesmo, de conseguir achar elementos que daí no fim ficaram tanto na coloração quanto no som, no desenho de som mesmo. Sendo que, tendo essas dificuldades, apesar da animação ser algo que te dá muita liberdade sempre, então mesmo assim ainda tem aquele momento que a coisa demora um pouco para vir. Sim, eu estava comentando com o Gabriel antes de a gente entrar aqui que a animação tem essa liberdade mesmo, porque como não tem um elenco de atores, você não tem essa preparação também em relação à atuação. Então você se isenta dessa parte. Claro que daí tem outras questões técnicas, mas sim, acho que, acredito que dá muita liberdade nesse sentido de criação mesmo, de brincar com vários elementos. Bom, o Gabriel Mota também está aqui conosco, e a gente vê um trechinho do filme O Abraço, antes de conversarmos com ele. O Abraço, antes de conversarmos com ele. E aí? Ok. Não vai. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Esse foi um trechinho de O Abrácio, filme, que nessa mostra recebeu o prêmio de melhor fotografia. Gabriel Mota, segunda produção tua em Budapeste, isso, para começar? Sim, segunda. A outra foi Budapeste B4 Final 2, a gente até estava falando sobre isso antes, não tem nada a ver com esse filme. Mas, bom, queria começar dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente porque esse espaço é tão especial para a nossa classe artística e a gente teve pandemia e a gente teve uma gestão que tentou acabar com a TV, então é muito importante esse espaço público. Parabenizo tu e todos os colegas pelo excelente trabalho, é muito gratificante. E sobre o abraço, eu realizei ele durante um ano que eu estava morando na Hungria, tive essa oportunidade e durante esse tempo eu fiz três curtas lá, dois na Hungria e outro em um outro país. E esse foi o único com uma estrutura, os outros foram mais feitos com uma metodologia um pouco mais borracha, digamos assim, mas eu e poucas pessoas. Esse filme eu ganhei um edital da instituição de ensino que eu estava estudando, então teve uma estrutura, teve uma equipe, eu consegui me conectar com pessoas que pensavam de forma parecida comigo, tanto artisticamente quanto em relação à relação do homem com o mundo. E uma delas foi a Flora Fética, Flora Fética, que é a diretora de foto. Ela é muito talentosa, ela tinha sido assistente de foto por dez anos, então ela já tinha bastante cancha, assim, e ela então começou a estudar direção de fotografia, ela estava se formando já numa outra universidade. E, enfim, convidei ela, ela leu o roteiro e curtiu muito, a gente se conectou e a direção e a fotografia conversaram muito, assim, a gente discutiu muito a decupagem, né, ela trouxe ideias também para a decupagem, então foi um processo bem colaborativo, assim, também com o diretor de arte, que é um cara brasileiro que mora lá. Foi, assim, um processo muito mágico, assim, porque eram pessoas de dois países, tinha alguns brasileiros e tinha húngaros, mas que por algum motivo a gente alinhou, assim, todo mundo estava vendo o mesmo filme, assim, na pré-produção, foi bem legal. A linguagem da arte foi, prevaleceu nessa questão entre os dois países, assim, ou das línguas oficiais, né, do que se fala entre os dois países, né. Exato. É, eu acho que a gente tinha também uma questão que nos unia, assim, porque somos artistas de dois países com representantes políticos opressores, né. Então lá eles, inclusive essa universidade dela, o Victor Orban está tentando fechar, então a gente passa a ter umas perspectivas políticas, assim, do papel da arte que dialogam, né. Então tudo isso foi se juntando, assim, e virou um processo colaborativo bem bacana. Na próxima rodada a gente pode falar um pouco mais dessas relações, inclusive, que são universais, mas que têm relações muito próximas do teu filme dos espaços com o Rio Grande do Sul e com a própria Hungria. Mas a gente vai fazer mais uma segunda rodada. Lembrando que, né, essa edição comemorativa dos 50 anos do Festival de Cinema de Gramado vai até amanhã. A programação completa tu pode conferir lá no site festivaldegramado.net. Todos os curtas gaúchos participantes aqui do nosso debate concorreram ao prêmio Assembleia Legislativa. Esse prêmio, que já é tradição do Festival de Gramado, teve premiação no último domingo. E a TVE transmite amanhã a entrega dos quiquitos, a partir das nove da noite, direto do Palácio dos Festivais em Gramado. A cerimônia encerra o evento e é considerada a principal premiação do cinema brasileiro. Além do Canal 7 na TV aberta e do 507 na NET, a programação da TV pública dos gaúchos, tu assiste ao vivo de qualquer lugar do mundo, inclusive lá na Hungria, pelo site tve.com.br barra tve ao vivo. Bom, então a gente faz a nossa segunda rodada. A gente conversa agora com o Gerson Caraí Gomes. Gerson, como a gente estava falando lá no comecinho, tu já é um produtor, que não é o primeiro filme que tu faz, produtor de audiovisual, e também essa ideia de vocês, de usar o audiovisual, essa ferramenta tecnológica moderna, contemporânea, para continuar falando sobre tradição e até para conservar a tradição. Isso, Gerson? Zé, é assim, que a gente sabe que o mundo é de mudanças, né? Tanto para o ser humano quanto para o povo, né? E aí onde a gente tem esse trabalho, tem essa atuação nas aldeias, né? E foi muito falado, né? E foi difícil também, não foi dizer assim, agora vou pegar câmera e vou produzir, vou fazer cinema, né? Foi sempre uma discussão, assim, porque é uma impactação bem grande, assim, né? Tanto cultural, né? E aí onde a gente pensa pensa dessa forma, né? Como Guarani, e a gente fala assim que... E tem todo um respeito através disso, que daí não é simplesmente uma câmera e chegar gravando, porque são um povo diferente, somos Guarani, que tem uma essência, temos um pensar diferente, né? E aí a tecnologia foi aparecendo aos poucos, né? E aí onde a gente começou a pensar sobre essas coisas de... fazer registros e ao mesmo tempo fazer o resgate, né? Através da... Porque como Guarani, a gente sempre usa oralidade, né? A gente sempre fala a linguagem nossa dentro das comunidades, aí onde a gente pensa o que seria seria legal, bacana, assim, de trazer o audiovisual para essas oralidades e se transformar em imagens, né? A fala de um ancião, a palavra de um cacique, de pessoas que são importantes dentro da comunidade. foi se perdendo, né? Muito, muitas... Nessa parte da oralidade, porque daí onde a gente não tinha esses registros, né? Muitas... Muitas coisas de metodologia, né? E muitos assuntos que foram abordando, assim, que a gente também ficou naquela dúvida, né? E aí onde as imagens era... Era dito apenas em palavras, né? E aí onde o audiovisual começou nas aldeias, né? Para trazer essa questão de resgate, ao mesmo tempo de manter no arquivo, né? Tanto nas escolas Guarani, tanto nas escolas públicas lá fora, que a gente também gostaria de mostrar como que é aqui dentro, né? E também tirar essa questão do preconceito e tudo mais. O que existem, né? Dentro do... Do espaço aí que a gente vive, que é... Que é o... Que é socialismo. E aí... Onde a gente tem feito esse trabalho com jovens, hoje, né? Com as mulheres também, principalmente. E... É importante para continuar, não só, né? Vocês perpetuarem, né? Esses saberes, mas também divulgarem saberes para o Jiruá, que também é importante saber, né? Conhecer, aprender com vocês. Acho que, no final... Antes da gente encerrar, a gente vai passar no nosso finalzinho, nas suas considerações finais, onde as pessoas podem encontrar mais material de vocês. Tá, Gerson? Bom, a gente vai seguir aqui, né? Eu sigo conversando agora com a Sissi Venturin, para falar sobre o humor a mais um pouquinho. E, Sissi, tem uma coisa muito interessante, que é pensar que essa é uma das equipes mais femininas dos filmes dessa mostra, né? Foi pensada nisso, assim, propositalmente, assim, muitas mulheres, ou foi acontecido naturalmente? Não, foi pensado. A gente queria uma equipe de mulheres. Por ser um tema feminino, por ter um viés poético feminino, também, na maneira do fazer, né? De pensar essas imagens. Apesar da gente, nesse primeiro momento, ter sido uma equipe mista, porque era o Museu Acalise e o Rodrigo Panatti, para dar continuidade, a gente chegou, assim, a tentar editar esse material. Algumas vezes eu fiz uma edição, mas não fiquei satisfeita. A gente chegou a passar para um outro colega nosso, que era um homem, mas que também não rolou. E ele também concordou. Eu acho que esse material é tão feminino e a gente sabia disso, assim. Então, quando a Ana chegou, foi essencial, porque ali tinha uma sensibilidade feminina para ler aquelas imagens. E a Rita Zartes, também, que entrou como a cerejinha do bolo, assim, no final, né? Como para fazer a trilha sonora, que também foi lindo, assim, a maneira como ela fluiu. A gente deu total liberdade para ela. E quando ela nos apresentou o que ela tinha feito, foi lindo, assim, foi emocionante. A gente teve algumas pequenas melhorias de algumas coisas que a gente aprofundou um pouco mais na trilha, mas praticamente estava pronta já de cara, assim. Então, foi muito legal trabalhar com a sensibilidade dessas mulheres, dessas colegas. Eu e a Calise, a gente ficou muito feliz, assim, por isso. Porque a gente já tem uma preocupação há algum tempo com esse fato no Coletivo Âmago, né? Com essa proposta de agregar mulheres. E ainda mais agora no cinema, foi minha estreia enquanto diretora, né? De um filme, de um corta-metragem, assinando sozinha. Porque agora, na pandemia, eu tive uma experiência co-dirigindo também com outros dois colegas homens, né? Mas essa direção, que foi muito colaborativa também, porque a criação do roteiro foi colaborativa com a Calise e com a Ana, mas a gente foi feliz por isso, que a gente sente que é um espaço que as mulheres precisam cada vez mais conquistar, né? E que isso está acontecendo, né? Mas que a gente fica muito feliz por estar vivendo isso, assim, por estar sendo essa transformação também. Parabéns pela iniciativa. Agora eu falo também com a Marina Pessato, que tem uma equipe 100% feminina, ou seja, ela faz o seu filme sozinha. E, Marina, justamente sobre essa característica, assim, um trabalho feito ainda, né, no teu processo de formação, e tu fizeste sozinha, mas estar em Gramado, num momento, volta ao presencial, estar lá com várias pessoas que participaram da produção de mais outros 16 curtas, ou seja, 17 curtas. Como foi para ti viver esse momento aí? Como é que foi essa sensação aí? Queria que tu falasse um pouco sobre essa troca aí, nesse momento. Pois é, é isso que eu venho refletindo a semana inteira, né? Não só a semana inteira, desde final de junho, desde quando entraram em contato com a gente, né, para falar sobre a seleção. E acho que tu deve, não sei se tu chegou a falar sobre isso com a Valentina, né, mas como os nossos contextos se interligam, né, as duas universitárias, né, fazendo um filme sozinha, que era para ser só um exercício, e de repente a gente vem parar aqui, né? E eu acho que às vezes é difícil de compreender o que traz um filme programado para qualquer festival, né? Eu acho que as comissões de seleção, elas têm os seus motivos, mas às vezes é muito abstrato, assim, para mim entender o que me trouxe até aqui. Eu reconheço, assim, a potência do meu filme, mas eu também me pergunto, às vezes, né, porque eu fiz ele de forma tão despretensiosa, né, que eu jamais esperaria chegar aqui em Gramado com essa idade ou com esse filme, né, que além de muita alegria também me trouxe outras questões não tão alegres. Mas eu resolvi só aproveitar isso da forma ao máximo, assim, tanto que nem era para eu estar aqui mais em Gramado, e eu estou, porque não sei quando é que eu vou viver isso de novo, espero que eu viva muitas vezes, mas é um sonho, assim, eu sempre sonhei em estar aqui, desde muito pequenininha eu sonho em fazer cinema, e eu olhava para os riquitos e ficava, tá, tomara que o dia eu ganhe, tomara que o dia eu ganhe. E aí pensar que eu estou aqui, sabe, foi um sonho que veio muito antes do que eu imaginava que seria possível. Então eu estou, eu brinco com as pessoas que eu estou fazendo os quatro turnos de Gramado, tem programação de manhã, tem debate, eu estou lá, tem programação de tarde, eu estou lá, tem programação de noite, eu estou lá, e tem programação de madrugada lá no Serra Azul, também estou lá. Então eu quero aproveitar ao máximo isso, né, conhecer todo mundo que eu tenho para conhecer, e mostrar para que eu vim aqui, né, eu quero fazer cinema, não me imagino fazendo qualquer outra coisa, e tudo bem, não estou dormindo muito bem, não estou me alimentando muito bem, mas isso eu faço quando eu chegar em casa, só quero aproveitar ao máximo que Gramado é, que, meu Deus, é a experiência mais linda e incrível, e intensa e doida que eu já vivi na minha vida. É, e é por isso que esse festival perdura por 50 anos, né, 50 edições ininterruptas, né, e não é para qualquer festival, né, e não deixa, assim, do impostor te pegar, assim, tipo, o filme foi bacana e ele tem seus méritos para estar, assim, na seleção, com certeza. Bom, falando justamente um pouco sobre tecnologia, né, essa tecnologia do fogo que ela muda, eu acho que tem essas relações também de todas que a gente está falando um pouco sobre isso, né, o quanto a gente pode utilizar essas ferramentas que a gente tem também, né, o filme também, a animação também pensa um pouco isso, traz um pouco para essa questão para a gente pensar, né, o cinema também está aí para isso, né, o audiovisual está aí para isso também, né. Sim, é, sobre isso, porque o fogo do nosso filme, ele é conduzido, né, uma parte dele, assim, e tinha uma preocupação muito grande do personagem, assim, de não ser maniqueísta, né, ele não é totalmente ruim nem totalmente bom, ele está ali, ele pode ser conduzido para situações X, Y, né, e ele também pode ser a chama que está dentro da gente, que nos impulsiona, que é o nosso desejo em relação à vida e às coisas, assim. E ele é, a maior parte do filme, ele não anda por si, né, ele não é um personagem que tem tanta autonomia, ele é mais conduzido, assim. E, nesse sentido, a nossa referência maior foi um filme de anime, que é o Castelo Animado, e nesse filme tem um personagem chamado Cálcifer, e ele é uma chaminha, assim, e ele, enfim, as suas ações são conduzidas também. E foi mais nesse sentido, assim, acho que a gente quis trazer bem isso, assim, tipo, o fogo está aí e ele pode ser muitas coisas, né, ele pode ser usado para destruição, poluição, ele também é aquilo que alimenta a raiva e também é aquilo que nos impulsiona, de alguma maneira, a querer se cercar de coisas que fazem sentido. As possibilidades de transformação, né, são aí o tempo todo. Bom, eu falei, Gabriel, em algum momento ali, no finalzinho, dessas possibilidades de fazer uma associação, principalmente na questão do filme, a caça, a arma, essa coisa da virilidade, isso é universal, mas isso tem muito a ver também com o nosso cenário, assim, com o nosso Estado também, né. Foi pensado nisso, foi pensado no espaço da Ugrinha, foi pensado mais no universal, ou foi pensado, pô, é uma relação com o meu Estado, como é que foi pensado nesse sentido, a temática do teu filme? Ah, legal. Então, eu co-raterizei esse filme com dois outros brasileiros, que é o Márcio de André e o Guilherme Somessato, e, mas assim, a premissa surgiu quando eu estava visitando a casa de um húngaro e o pai dele caçava, assim, então eu entrei num ambiente que era repleto de armas, de cabeças de bicho e tal, e aquilo me tocou, assim, porque a gente estava acompanhando aqui, eles têm essa coisa já mais tradicional há bastante tempo da caça, né, e aqui no Brasil é uma coisa um pouco mais recente, assim, que está sendo incentivada, assim, né, e a maneira como o meio ambiente está sendo tratado, né, nesse desgoverno, foi algo que nos impulsionou, nos incentivou a pensar um filme que abordasse isso de alguma forma, mas sempre fazendo um link, assim, com essa questão da masculinidade tóxica geracional, assim, né, que eu acho que é algo que vai se passando de avô para pai, de pai para filho, então, acho que a caça, ela entra, encaixa perfeitamente nessa questão, porque é algo, assim, viril, é algo dos homens, né, e tem também uma sinfonia do Bela Bartó, que fala de um pai que vai caçar com nove filhos e uma certa tarde, os filhos saem pela floresta e viram viados, que foi algo, assim, que nos instigou muito, e tudo isso foi adicionando, assim, mas essa relação com o Brasil e com o Rio Grande do Sul, certamente, foi uma das questões principais, assim, que nos fez fazer esse filme, né, que era algo que a gente podia fazer bem focado na cultura local que a gente estava vivendo naquele momento das nossas vidas, mas que também fazia essa relação direta com com o nosso país e com as preocupações que a gente tem em relação ao nosso país. Excelente. Bom, a gente vai fazer aquela rodada final com considerações finais para a gente ir encerrando esse nosso debate. Começo com o Gerson, e Gerson, já te peço para tu nos ajudar, assim, divulgar e falar, onde o pessoal pode encontrar outras produções feitas por vocês, aí, pelo coletivo Query, e pela comunicação Query. Então, Gerson, contigo. Primeiramente, de novo, agradecer esse espaço, né, já finalizando, então, e agradecer mesmo o pessoal que está assistindo a gente e os colegas, né, acho que foi um, para mim, como pessoa, foi uma coisa bem importante, né, de estar perto, ao lado desses grandes, grandes artistas, né, foi um aprendizado muito grande também como indígena e também o festival, né, 50 anos, e, poxa, a vida, eu acho que é para poucos, né, me considero assim que, pô, fui vencedor de estar lá, mas com o prêmio da Assembleia Legislativa foi uma das melhores coisas que me aconteceu, né, e eu fiquei muito feliz, e ainda estou muito feliz, e aí, onde eu acho que eu só tenho a agradecer esse pessoal e aprendi muito também ali dentro, né, com as pessoas, com os diretores que estão aqui junto com nós aqui agora, e eu acho que só agradecer mesmo, eu acho que é uma sensação bem diferente que a gente sente quando está lá, né, que nem a Marina falou, e onde a gente pode estar, vocês podem, né, o público que pode estar acompanhando, tem o coletivo Query, né, que é a comunicação Query, que está no Facebook, está no Instagram, e também no site, né, comunicação Query, no YouTube também, é a mesma coisa. É isso aí, Tigerson. É isso aí. Foi a primeira, né? Obrigado. Espero que, com certeza, a primeira participação tua, com certeza. Só aí foi a primeira. Cici Venturinho, considerações finais para a gente ir encerrando? Bom, gente, divulgações, assim, das coisas que acontecem com o coletivo Âmago estão no nosso Instagram, que é arroba âmago coletivo. Também a gente tem um site, www.coletivoamago.com. A Kalize Cabeda, né, que é a atriz desse filme e co-criadora dele, comigo, ela também realiza muitas oficinas pessoais, ela tem um projeto de oficina chamado Ela, que é muito legal, é uma oficina de expressividade corporal só para mulheres, então, no Instagram dela sempre também tem divulgações, também no grupo Cerco de Teatro, que é o grupo dela, então, arroba Kalize Cabeda com K-Y no final, Kalize Cabeda, no meu Instagram também, arroba Cici Venturim, também ali eu divulgo tudo o que acontece, também junto com a minha companhia, Companhia Espaço em Branco de Teatro, a gente está sempre fazendo coisas, é uma longa trajetória também, então, por essas redes, também, a Companhia Espaço em Branco, arroba Ciespaco em Branco, né, sem cedilha, com C, também, por ali, a gente está sempre colocando os nossos movimentos criativos, né, e dentro do Coletivo Amago a gente tem outros vídeos que ainda precisam ser finalizados, então, a gente espera logo mais conseguir também trazer para o mundo, enfim, estamos bolando aí, talvez, uma exposição de videoarte ou algum tipo de mostra, então, para os próximos momentos, daqui a pouco vão ter outros vídeos, outras experiências audiovisuais que a gente está, que a gente está preparando. Ficamos no aguardo, Cici. Certo, grande abraço. Bom, Marina, pessoal, para encerrar, considerações? Eu acho que eu preciso agradecer muito, assim, o meu curso de cinema, sabe, a minha profe que orientou, né, a realização desse filme, que é a Queta, estar ali, nesse ambiente de aprendizado, assim, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, gostaria de ter aproveitado mais presencialmente, né, o campus do que eu pude aproveitar, mas mesmo estando virtualmente, foi uma experiência riquíssima para mim, assim, eles me permitiram ser quem eu gostaria de ser, assim, sabe, então, foi um momento de libertação poder começar a pensar o cinema e fazer cinema ali, e é por isso que eu estou aqui, né, e eu acho muito bonito também que o festival, tomara que cada vez mais o festival esteja com esse olhar aberto para essas produções que talvez não tenham os melhores recursos técnicos, né, mas eles, e também no âmbito universitário, né, porque eu acho que existe essa categoria do universitário, mas ela não define necessariamente tudo, né, então, eu estar no festival de gramado muda a concepção do que eu fiz e de como eu enxergo o meu filme, né, então, talvez ele não se enquadre só na categoria universitária, porque ele pode chegar em lugares maiores como o festival de gramado, e agradeço a todo mundo que assistiu a entrevista e a todo mundo que estava lá no festival também, foi, como eu disse, muito especial e aprendi muito com todo mundo e se quiserem me conhecer mais podem me seguir no Instagram marina.pesata e também tem, se quiserem seguir o meu novo projeto, é uma co-direção e um co-roteiro co-diretor Mazzini do filme Entrelaços, que foi o nosso TCC e também tem no Instagram a conta dele, que é arroba entrelacosfilme, não tem cedilha e é um filme muito bonito sobre relações femininas descobertas e de relações LGBT também. Excelente, então seguimos aí em contato e o pessoal vai olhando as novidades aí. para a gente ir encerrando, Jéssica, Menzel. Eu agradeço demais o espaço por estar aqui hoje, agradeço a minha equipe também do Fagulha, porque não se faz filme sozinha, quer dizer, a Marina fez filme sozinha, então se faz filme sozinha também. Mas na maioria das vezes é muito coletivo, a gente precisa compartilhar assim, e eu acho que estar em gramado foi muito especial nesse sentido de poder compartilhar o filme com tantas pessoas e ter um retorno, porque é super importante e também presenciar outras narrativas tão interessantes que nos alimentam e nos inspiram para seguir criando para os próximos anos. Gabriel Mota. Bom, eu queria parabenizar as colegas e os colegas, foi, acho que, uma edição bem especial porque foi muito diversa realmente. O filme do Gerson é muito especial, foi muito massa, de assistir, então, acho que foi um privilégio só de estar lá e meio a tanto filme diferente, interessante, de linguagem, de temas e de regiões diferentes do Rio Grande do Sul. Agradeço o convite de estar aqui, como eu disse, estou muito feliz de estar aqui nesse espaço e espero que a TVA siga melhorando e tendo mais estrutura e mais força na sociedade também, que mais pessoas tenham acesso. Obrigado. E a gente possa não estar só aqui conversando também, ser janela de exibição para essa produção também, e a gente seguir juntos aí. Bom, a gente vai chegando então ao fim da nossa transmissão ao vivo do quarto e último debate dos Curtas Gaúchos do Festival de Cinema de Gramado. Estiveram presentes aqui conosco os representantes dos curtas-metragens Imbiá e Nindu, O Som do Espírito Guarani, Moura, Fagulha, O Abraço e Sintomático. Foi um prazer receber todos esses talentos do cinema gaúcho aqui nos estúdios da TVA e também online. Muito obrigado pela presença no local ou virtual. Estamos na edição comemorativa dos 50 anos do festival que vai até amanhã. A programação completa você encontra no site festivaldegramado.net Lembrando que amanhã a partir das nove da noite tem transmissão ao vivo da cerimônia de entrega dos quiquitos do Festival de Cinema de Gramado. É o fechamento do maior evento ligado à sétima arte do país e acontece em Gramado no Palácio dos Festivais. Então vai estar imperdível. Fique agora com o Redação TVE notícias, reportagens, cultura e serviço na TV Pública dos Gaúchos. Tchau, tchau. Um ótimo final de semana a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.